Eu não sei se como você comer pinhão, mas em casa eu não tenho aquela ferramenta que fecha e sai pinhão. E o que eu inventei é eu corto tudo pinhão no tipo, esse parte, eu uso a faca grande que eu tenho e você só vai tipo, e na vista corta totalmente, você viu esse lado não corta, tipo, corta bem básico e só um, rapidinho, e quando você cozinhar ele vai encher, o pinhão vai crescer e ele vai sair fácil, assim, eu vou pôr na minha boca, e esse lado você só aperta, ele já vai sair, eu não forço nada, tá bom? E tudo sai, um, então é mole. Você viu? Aqui eu cortei, abri aqui, aperta aqui, é o jeito muito fácil de fazer, se você fala, ah, tem que cortar um por um, mas, quando você comer, você vai sentir muito mais fácil, só tipo, quando o seu faca tá grande e esse aqui, ele tá crocante, quando corta, entra rapidinho, e você não precisa cortar totalmente, corta só isso, ele já é muito fácil de comer e tal. Eu acho que minha dica ajuda bastante, pode notar boa, tá bom? E uma faca, tipo, bem carata, e tipo, assim, pronto. Espero que esse dica ajuda, tchau! Se você gostou, não é o PTG, subscribe, tá bom? E não, não é o que você quer. E aí 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 E aí